Regulamentação em São Paulo. O Marlon fez uma live de uma hora e eu vou resumir para vocês aqui. Como vocês sabem, a regulamentação entra em vigor amanhã, então a partir de amanhã já haverá fiscalização em São Paulo. Ele começou a live falando sobre o INSS e ele falou sobre a regulamentação do INSS, na qual você deverá pagar 20% de todos os seus ganhos. Mas ele sugeriu que você faça uma MEI e através da MEI você vai pagar apenas R$ 55,00, então resolve o problema do INSS. Depois ele falou sobre placas. Qualquer veículo que seja de placa de fora de São Paulo pode sim trabalhar em São Paulo por força de eliminar. Para quem tem o cadastro na Uber de São Paulo, a Uber já solicitou para os motoristas que fizessem o Conduap e que também encaminhasse o comprovante de endereço. Você tem que cumprir essas duas etapas fazendo isso para que você possa trabalhar amanhã em São Paulo. Se você estiver correto com essas duas situações, ter feito o curso do Conduap e também encaminhado já a documentação de endereço, seu comprovante de endereço, você já está quites. Não precisa andar com papel nenhum na mão, porque esses dados que você fez do seu curso e também do comprovante de endereço, a Uber já vai encaminhar para a prefeitura. Tanto a Uber quanto a 99 também já vão encaminhar para a prefeitura. Então a prefeitura na hora da fiscalização já vai saber se você encaminhou o comprovante de endereço e também se você já tem o curso realizado pela Uber pela 99. Inclusive o Marlo ressaltou que você pode utilizar o seu ConduTax, beleza? Depois também ele falou sobre os adesivos. Você deve obrigatoriamente estar com os adesivos no seu carro. Qualquer aplicativo que você for trabalhar, Uber 99 ou Cabify, tem que ter o adesivo. Ele lembrou também que aquele agendamento, inclusive eu mostrei aqui no meu canal, não é necessário mais. Já está disponível para todo mundo, é só ir nesses endereços para retirar. O Marlo falou que ele tem 500 adesivos da 99 que ele vai distribuir nos pontos de apoio que ele tem também lá em São Paulo. Com relação aos carros alugados, também já está tudo ok. Se você tem o cadastro de São Paulo, você pode sim trabalhar com carros alugados em São Paulo. Se o carro for de uma outra pessoa e da sua esposa, por exemplo, é ideal que você tenha uma declaração da sua esposa ali de que você pode trabalhar com aquele veículo. Com relação às vistorias, não há nada para se fazer, até porque a fiscalização não vai cobrar com relação às vistorias. Existe um prazo até o final de maio, então está tudo ok com relação a isso, não precisa se preocupar com o CSVAP. Ele lembrou também sobre a idade dos carros. Obviamente que pela regulamentação só pode rodar carros a partir do ano 2011. Então, inclusive a Uber não vai disponibilizar viagens para quem tiver um carro abaixo de 2011. Com relação à fiscalização, ele alertou que vai ser fiscalizado com referência à regulamentação de São Paulo, mas também com referência ao veículo que você está usando. Então, o carro deve estar estritamente correto em conformidade com o CTB. Qualquer problema envolvendo o veículo será, sim, cobrado pela fiscalização. Então, cuide dos pneus e outras coisas mais. Depois da explicação do Marlon, ele passou a responder algumas perguntas e eu fiz uma anotação aqui, eu vou falar bem rapidamente para você. As perguntas foram, vai ser fiscalizado com relação ao INSS? Não vai ser fiscalizado com relação a isso. Então, não é necessário. É bom que você tenha por você. Quando o taxis vale? Sim, ele disse que vale. Já falei aí. Como faz para abrir um MEI? Ele sugeriu que você entre lá no site, no portal do empreendedor e aí você consegue lá abrir um MEI. As vestimentas serão exigidas? Por essa nova regulamentação, não vai ser exigido as vestimentas. Películas no carro. As películas serão cobradas, sim, pelo agente fiscalizador de trânsito, inclusive se ela está na conformidade com o CTB. O pessoal que roda pela Cabify, ele disse que é só mandar um e-mail que a Cabify está respondendo todas as perguntas através do e-mail. Regulamentação só em São Paulo? Sim, a regulamentação é válida só para São Paulo. Luminoso pode ser utilizado? A determinação é que seja utilizado apenas os adesivos registrados na prefeitura, que são aqueles que são entregues pela Uber e pela 99. Placa de fora pode rodar? Se você tem cadastro de São Paulo e está aqui, conforme o seu comprovante de endereço e o seu condo app, você vai poder rodar. Outra pergunta, quem está no seguro desemprego, se fizer o INSS, perde? Perde porque se você está no seguro desemprego, você vai comprovar que você já está trabalhando. Com certeza você perde. Quem não conseguiu fazer o curso com do app? É para você ir pessoalmente lá na Uber, questionar sobre isso, porque você não recebeu o código de acesso para você fazer o curso. A declaração precisa estar autenticada? Não é necessário a declaração para você utilizar o carro de outra pessoa, não é necessário que esteja autenticada. O que mais? Alguém perguntou aqui sobre o Rebo para iPhone, ele falou que já estão evitando esforços para ser também disponível para a versão do iPhone. Com relação a você estar usando ali um adesivo da 99, pode ser excluído pela Uber? Segundo a informação, não vai acontecer isso, até porque agora é por força de lei, é uma regulamentação. Então, obviamente que a Uber não terá como excluir, porque você está utilizando da 99. E agora alguém descontraído ali perguntou para ele como que ele vai fazer aí novos vídeos sobre Ferraris, etc. Ele está falando que pretende alugar ali uma Lamborghini para fazer novos vídeos. Vamos esperar, né? E o que mais? A fiscalização será feita pelo Departamento de Transporte Público, que é o DTP, em conjunto ali com os órgãos de trânsito. E é isso, tá bom? Então, resumidamente, foi isso que aconteceu na live dele de uma hora. Eu estou colocando aqui para vocês em alguns minutos, eu sei que nós não temos tempo de assistir toda a live dele de novo. Mas eu vou deixar aqui o link na descrição da live dele, se você tiver um tempo depois assista. Mas esse é o resumo que eu queria passar para vocês. Ah, outra coisa, o Marlon lembrou bem que a multa é bem cara para quem for pego fazendo esse tipo de serviço de aplicativo em São Paulo e não estiver dentro da regulamentação. São R$4.500,00 para quem estiver fora da regulamentação. Então, eu sugiro que se você não está nas conformidades, você nem apareça ali naquelas regiões, principalmente ali no aeroporto de Congonhas, rodoviárias e alguns outros pontos que a gente imagina que deve ter a fiscalização. Ok? Então, cuidado com isso. Então, mais um resumo aqui. Você tem que estar com os adesivos registrados pela prefeitura, tudo certinho. Você tem que estar com o Conduap já encaminhado lá para Uber. Já tem que estar verdinho ali quando você consulta no aplicativo e também o comprovante de endereço. Se você estiver com essas três coisas perfeitamente, já está tudo certo e com o teu veículo em ordem, obviamente. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado. Fique com Deus. E não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, que a gente está procurando ajudar vocês. Então, inscreva-se, deixe o like para nós e é isso.